Calhas VCM Calhas VCM Calhas VCM A mais preciosa coisa que em minha vida encontrei O salvador da minha alma Jesus Cristo, Rei dos Reis Eis que lá na cruz Derramando o sangue seu Perdoou os meus pecados E a terra me prometeu Terra prometida Foi Jesus que prometeu Se eu em minha vida E a obedecer os mandos seus Eis que viverei Eternamente com Jesus Eis que nesta nova terra Ele será minha luz Eis que nesta nova terra Só existirá amor Lá não haverá tristeza Nem canto e nem dor Eis que Deus enxugará As lágrimas dos vencedores E pra sempre habitaremos Com o nosso Salvador Terra prometida Foi Jesus que prometeu Se eu em minha vida Se eu em minha vida Obedecer os mandos seus Eis que viverei Eternamente com Jesus Eis que nesta nova terra Ele será minha luz Eternamente com Jesus 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 A CIDADE NO BRASIL